Oh! Ah! Oh! Olha! Onde tem isso? Que tal? É uma vez? Ah! Quantas vezes você já viu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente! Ah! Já sei! Já sei! Olha só! Não! Acho que nunca eu já vi isso em algum lugar que você. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feita. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feita. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feita. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feita. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feita. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feita. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feita. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feita. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feita. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feita. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feita. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feita. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feita. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feita.